Bom pessoal, boa noite a todos e a todas. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui nessa noite, falando um pouquinho com você sobre tecnologia. Quero só me apresentar um pouco melhor. Eu sou o Marcelo Alvrantonio. Eu já fui vereador aqui na cidade de Belo Horizonte. Hoje eu sou deputado federal e sou candidato a prefeito da cidade. Eu estive conversando ali com o Gutenberg, com a Mônica. Foi um papo muito produtivo, da forma que eu enxergo hoje como a tecnologia pode ser aplicada aqui no município de Belo Horizonte, na nossa cidade. Eu sou da periferia da cidade de Belo Horizonte e eu trago um olhar sensível para a questão da periferia, sabendo que a tecnologia pode promover, inclusive, inclusão social na nossa cidade. Eu quero implantar aqui na cidade de Belo Horizonte o programa do BH Vidas, que, na verdade, é um grande centro de convivência nas comunidades mais carentes da cidade. Inicialmente serão nove, um em cada regional. São centros de convivência que promovem atividades educativas, esportivas, culturais e que têm trazido um resultado fantástico onde são implantados esses equipamentos. Deu muito certo em Medellín, em Bogotá, está dando certo no Recife. E eu quero dizer para vocês que, dentro desse equipamento, que tem uma biblioteca-parque de primeiro mundo, e esses equipamentos são implantados nas áreas de maior vulnerabilidade da cidade, é para quem precisa mesmo. E eu vejo a questão da tecnologia em um papel fundamental nessa inclusão social. Como? A gente sabe que as crianças hoje, o ensino, o ensino da rede municipal, a gente precisa de universalizar, e isso é uma proposta nossa, universalizar o acesso à escola integral, tanto do ensino infantil quanto do ensino secundário. E aí, a gente sabe que a gente tem lá as mais de 800 horas letivas do ensino anual, mas que nesse horário integral a gente precisa dar esse estímulo de vários pontos, como no BH Vida nós temos lá várias atividades, e por que não implantar a tecnologia, o ensino da tecnologia, para essas crianças, adolescentes, que realmente hoje não têm nenhuma perspectiva de vida. E é de lá que a gente pode tirar os grandes programadores. E é isso, implantando para as crianças, os adolescentes, os jovens, dentro desse centro de convivência, como acontece lá em Recife, o COMPAS, que tem lá, os alunos aprendem robótica, aprendem uma série de atividades ligadas à tecnologia, que a gente precisa realmente ter essa sensibilidade de enxergar aqui na cidade de Belo Horizonte, para que o futuro dessas crianças, desses jovens, possam ter uma oportunidade, talvez, de serem grandes programadores aqui na cidade de Belo Horizonte. Eu queria só trazer aqui esse olhar da inclusão através da tecnologia. E também disse aqui que eu não chegaria aqui com uma fórmula pronta, já para dizer para vocês como nós vamos fazer, para que a gente não perca grandes empreendedores aqui da cidade de Belo Horizonte, para outros mercados externos. A gente sabe que a gente precisa de trazer, desburocratizar a questão, muitas vezes, da formalização de uma empresa no município, que a gente sabe hoje que é muito complicado, muitas vezes demorando 50, 60 dias para que se possa criar uma empresa aqui na cidade de Belo Horizonte. E tecnologia me remete muito à velocidade, à eficiência, e a gente precisa de realmente desburocratizar essa questão aqui das aberturas das empresas. É promover também, obviamente, aqui na cidade de Belo Horizonte, trazer os grandes eventos para cá, dando esse apoio através da gestão municipal, para que os grandes eventos possam acontecer aqui na cidade de Belo Horizonte também, os eventos ligados à tecnologia. A gente sabe também que a gestão municipal, ela praticamente em todas as áreas, e principalmente as áreas estruturadoras da cidade, como a saúde, como a educação, utilizam da tecnologia nas suas gestões, em cada área, em cada parte. Por isso, porque não a gente olhar para dentro do nosso mercado interno, aqui de Belo Horizonte, a gente sabe que muitas vezes algumas ferramentas são trazidas de fora para serem utilizadas, aqui dentro da própria gestão municipal da cidade. Então, ter essa sensibilidade e entender que hoje Belo Horizonte é um polo de tecnologia, talvez hoje a questão das startups o maior do Brasil, e que a gente quer e precisa realmente ter esse olhar e essa valorização do nosso mercado interno aqui, apoiando esses empreendedores, fazendo com que o nosso mercado possa estar bem atrativo também para os investidores. Agora, o melhor modelo para fazer isso, gente, é construir juntos. Eu não tenho aqui um modelo pronto, um planejamento pronto de como fazer. Mas eu quero dizer para vocês que, historicamente, eu sou um amante da tecnologia, sempre fui fã, acredito que hoje a tecnologia, ela traz eficiência para qualquer gestão pública, e que a gente precisa implantar isso aqui. Por exemplo, a questão dos racatons, a gente pode promover aqui na cidade, talvez, em cada gestão da cidade, discutir isso com vocês, na área da saúde, na área da educação, da segurança pública, da mobilidade urbana, ferramentas que venham realmente poder serem implantadas aqui na cidade, tendo esse apoio, principalmente da gestão municipal. Então, historicamente, eu sempre fui uma pessoa do diálogo, nunca tive a intenção de ter as respostas prontas para tudo. Eu acho que é no diálogo, é na construção, é conversando, principalmente com segmentos, que a gente vai realmente construir o melhor modelo aqui para a cidade de Belo Horizonte, para que a gente possa dar o estímulo necessário, e que a gente venha realmente consolidar aquilo que já tem sido feito aqui na cidade, e para que a gente possa realmente ser esse celeiro de grandes empresas, de startups, que, na verdade, tem um impacto econômico muito forte na cidade. A gente estava conversando, empresas, muitas vezes, com um ano de existência, dois anos de existência, aí sendo negociadas coisas de cifras de 30 milhões de dólares, 60 milhões de dólares. Então, a gente sabe da importância, não só de ter esse apoio para que essas empresas, elas tenham condição de se desenvolver, mas também como de permanecer aqui na cidade de Belo Horizonte. Enquanto fosse sediadas pelos mercados externos, que elas possam realmente dizer que aqui em Belo Horizonte, elas encontram todas as condições necessárias para que elas possam desenvolver a sua atividade, e que elas querem permanecer em solo belo-horizontino. Também, obviamente, estudar as questões tributárias, dialogando com a realidade da cidade, fazendo um grande diagnóstico do que pode ser feito para que a gente possa dar esse incentivo ainda maior, para que a gente possa evitar a evasão das empresas aqui da cidade de Belo Horizonte, com uma política tributária que deixa de ser interessante para aquelas pessoas que resolveram empreender na área da tecnologia aqui na cidade. Então é isso. Quero agradecer a sua oportunidade, só deixando claro aqui esses dois focos com que eu enxergo a tecnologia na cidade. O primeiro deles é a inclusão social, estimulando jovens, adolescentes da periferia, que muitas vezes podem estar trilhando um caminho que vai levá-los à criminalidade, mas ensinar esses jovens que, na cidade de Belo Horizonte, nós tornamos aqui um polo de tecnologia que eles podem ser grandes programadores e talvez, em curto espaço e tempo, ter a condição de levar o melhor salário para dentro de casa. E, por outro lado, é dizer que eu estou à disposição, sempre, caso eleito prefeito de Belo Horizonte, nesse diálogo, construir a melhor forma, o melhor modelo de apoio às empresas de tecnologia na cidade. Podem ter certeza, vão ter um amigo, um parceiro, um canal de diálogo aberto, sempre, para que a gente possa fazer de Belo Horizonte, consolidar Belo Horizonte como a capital da tecnologia e ser referência não só no Brasil, mas para o mundo inteiro. Está certo, pessoal? Obrigado. Grande abraço a todos. Aplausos. Aplausos. Aplausos.